4M da massa Mil fitas, mil corres, um milhão de sonhos pra realizar A vida te sacode se você não se arrisca a buscar Faça por merecer, faça acontecer A sua vitória, quem faz sua história é você Se jutei com meus amigos e saiu mais um hit Trancadão no estúdio, boladão de rachis Só sintonia e paz, tranquilidade e mais Nunca vou deixar os meus verdadeiros pra trás Só me multiplicar, nossa firma, muito rica, muito rica Oportunidade única, papo de fortuna, sobrenome rico, ig, ig, rica de lucrar Nós assaltam e fode, vem pagar de lock, 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 pronto pra atirar Diamante da lama, as casas de show em flama Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver lutar Essa guerra louca, eu tô louco no poder